Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster O céu tem que tá escuro pra estrela poder brilhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Construção no pedestal, o livro lembra de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sua rima não estabiliza no céu como uma raia de push Eu vim ser cruel, então aqui o meu saco não puxe Porque eu faço isso de um jeito que você fica olhando achando que é um álbum deluxe Mas não, é só a prévia por eu faço agora na regra Eu vi que na camisa tem sushi, só que sua rima sempre falta algo É como o presidente Lula tentando aplicar um escaduche Você não consegue Você tá na plebe, mas dá ligado que agora você trombou o chefe ou o mestre Porque mano, eu já fui da plebe Eu tô ligado que essa hierarquia pra nada serve Mas ela coloca quem tá acima ou abaixo De quem acha que é mais macho ou mais capacho Mas no final das contas tudo isso não é nada Nem esquerda nem direita, eu escolho tá embaixo Porque nenhuma das opinião representa Você não entendeu, sua rima é cheia de rá, caro Interessante, mano, eu tô tipo o Santi A esquerda e a direita são duas adas do mesmo pássaro Realmente é verdade Mas calma que agora eu vou mostrando o que eu faço E você falou até uma parada Só que na batalha eu vou tirando o seu espaço É o dedo uxi que o Lula nunca fez Sabe nem meu, tu tá nessa queima o cromossomo É que na verdade o Lula virou o chucuna E por fato de um dedo não completar o demônio Mas esse cara não entende, é por isso Vou mostrando, mano, nessa aqui eu faço frio E vou provar pra você que agora Que rimando, mano, você não é o MC É que na verdade realmente tá embaixo Só que vou mostrando o que você nunca fez cima É que na verdade tá embaixo, é o undergrad Mas eu não vou morrer na merda, por isso eu subo pra cima Mas eu continuo a minha ideia E é por isso tudo aqui rimando, rima brasa É que na verdade o calcunhar é de Aquiles Que aponta aqueles, por isso são duas asas É isso, barulhos pra quem gostou mais das rimas do JP Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Fauzi Fauzi jurados, 3, 2, 1 Fauzi 1 a 0 E tudo que vai Volta Certo? É isso Solta o beat E aí, vocês conseguiram escutar o beat aí do futebol aí? Conseguiram escutar, hein? E aí, tá dando palco do beat daí? E aí, batalha de estudantes Semana passada o bagulho tava a mil graus Cês tão meio gelado hoje Não sei se é o frio Então peço que todo mundo levanta a mão Mas só quem ama esse bagulho Quem não ama não quer que se foda e pode ir embora Fechou? Então levanta a mão na humildade mesmo Certo? Foda o beat Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê amo hip hop, mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mantenha sua mão pro ar Venha rimar Para o beat que eu vou a capela Independente de tudo Eu vou rimando aqui, geto e viela Só que você nunca vai entender Até porque rimando eu tô no centro Mostro pra você que quando eu quimo Sabe meu truto aqui eu me concentro E eu faço a quima, faço o verso Vou te mostrando de improvisação E a meta é deixar sem teto Quem um dia deixa nós sem chão Só que essa fita eu faço de improvisação Independente tem o beatbox, rima que encaixa Então em brasa tem o beatbox, pô te guarda na caixa Você quer deixar no chão quem te deixou sem teto? Aê, meu truto, eu vou te mandar o papo reto Eles podem nos tirar, mas nunca se assemelhe Entenda, cê pode atacar, mas não seja como eles Desse jeito que nóis devolve o ataque feito E eu sempre faço isso no máximo respeito Você se intitulou, falou que é MC Mas sua rima foi tão foda que nem o beat que se ouvia Arrombado ou aliado Mas não importa, eu tô no improvisado No round passado disse que eu ia subir pra cima Se eu subisse pra baixo, eu ia ser uma obra divina, né? Cê tá chapando Poesia Rap também é stand-up Eu ganho com punch ou com ironia Terceiro! 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 Por vocês, terceiro jurado, os três, dois, um É isso, terceiro Cadê os caras do beatbox aí já? Chamarriba, caixa baixa Agora o bagulho vai ser beatbox Vai, casinha! Tem que terceiro, muito louco, gritou o quê? O que é? O que é? O que é? Quem gosta de entrefe, né? O que é? Não, calmo Não, calmo Não, calmo, dá uma putainha da boca Não, não é o outro, rapaziada Calmo, vai aí, rapaziada O que é bom, é pra o beat, cara? Dá uma putainha, caixinha Por isso que ele é beatbox, tá não? Pô, sugesto da hora, beatbox Só De par, beatbox Aê, vocês preferem beatbox? Levanta a mão aí que gosta de um beatbox Então, mano, chega mais perto Que o bagulho vai ser sinistro agora Tem que chegar mais perto Beatbox é poucas ideias Dá um passinho pra frente aí Na humildade de todo mundo aí Dá uma parada mesmo Dá um passinho pra frente aí Então vem assim, ó Vem assim, ó Então chamo o MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Então chamo o MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Eu tô puxando grito e consigo ver na plateia Pessoas que ainda assim não falam nada Igual você, porque eu tô lutando de ideia Mas você insiste em manter a sua mente fechada Qual que é da parada, meu fi? Sabe que agora, mano, eu vou evoluir Se nessa porra a plateia não quer gritar A minha obrigação é fazer toda essa plateia refletir Realmente refletir Só que vou mostrando que eu mantenho o meu tom Minha mente não é fechada Minha mente é aberta Mas se for pra consumir Só consuma um prato bom Entendeu? Essa aqui é a visão Vou mostrando tudo aqui rimando Tá na trave porque quimitando quase Enquanto eu mantenho minha frase Minha mente tá aberta Mas não entra qualquer chave Não existe prato ruim, amigo Cê sabe por que agora, mano, eu te bato Não existe prato bom Não existe prato ruim Ruim mesmo, meu parceiro Não tem nada nesse prato Cê tá aqui, né? Fala, gente Ah, no bom prato Eu almoço somente por um real Só que na batalha do estudante, amigo É de graça Porque eu tô sem terra promocional É isso que você fala Só que vou mostrando nessa rima que tá mostrando Vou mostrando pra você meu truta Que nessa agora eu vou levando Realmente é ruim não ter nada no prato Vou mostrando agora que cê tá no esqueleto Mas quem tem fome avança na vida E quem enche a pança parar no espeto Mas por isso que eu faço desse jeito Você se sente um prinóquio mentindo E no fim colocando a culpa no gebeto Faz o peço que eu ajeito no bote E por isso vai tomar o capote Nem sempre tem que enche a pança Não esquece a Samsung Cê pode mandar dos long shorts Mas foi isso que eu falei Só que vou mostrando nessa aqui Cê não acorda Sabe por quê? Coloca a culpa no gebeto Ele fez o boneco Mas não quis tirar as cordas Só que agora tem que tirar o boneco Sabe por quê? Não fica aqui rimando Eu tô no atrito Ou ele tira as cordas Ou eu corto Porque eu nasci pra ter o livre-arbítrio É o livre-arbítrio Mas sabe por quê? Agora eu faço bonito Sou corintiano Vou friar a marina E agora eu acabo com o seu livre-arbítrio Mas agora eu te mato, menino Cê mandou uma rima tão simples Foi fatale Qual é, meu parceiro? Cê veio cheio de primo Eu não vi cheio de primo, mas Eu joguei um assunto Só que você é mongol Mas quando o Jota tá perdendo Ele muda o assunto Ao branco do futebol Entendeu? Sabe que agora a minha rima é elevada Porque eu faço um assunto Você joga outro assunto Qual que foi? Vai soltar mais uma decorada? Zé louco E alto sinistro em família Mas aê Foco na votação Essa parada é importante pra caralho Certo? Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de JP Barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Jurados 3, 2, 1 JP Próxima fase Segue Quem é a última? Cola Caiori Cola Fuso E A última batalha da segunda fase Mano